Olá! Você está assistindo A Gorda e o Gay. E o Lucas hoje está chateado porque a gente vai falar de um tema pesado. Trabalho? Não, academia. Qual é a sua experiência com o esporte, com o mundo do esporte? Eu sempre fui esportista. Ah, é? Nossa, se você que calma a bola, você sai correndo, você não vai ver mais. É isso. Olha aquele super preconceituoso, né? A gente olha para a gorda e acha que ela não pode jogar boira, fazer natação, acho que é só na hidroginástica. Nossa! Mas você joga bem, né? Apesar de ser gordinha. Sempre tem um apesar, né amiga? Sempre tem um apesar. Eu faço academia há 10 anos. Toda vez que eu posto alguma foto, as pessoas ficam muito impressionadas. Tipo, ai meu Deus, você faz academia. Por que, né amiga? Gordo não pode fazer academia. Gordo não pode fazer academia. Cara, tem o gordo que não faz nada. Tem o gordo que não faz nada. Assim como tem o magro. Assim como tem o magro. Mas tem o gordo que faz. Então assim, tipo, tchau preconceito. Dá para você ser uma gorda fitness, entendeu? Eu, por exemplo, faço academia. Eu só não fico lá estampando nas redes sociais e não faço um blog sobre isso. Respeito. Quem não gosta de exercício, ninguém é obrigado. Mas também, a gente tem que respeitar quem realmente gosta desse lifestyle. Porque isso é respeito, isso é liberdade de escolha. Isso, Ju. A Ju mandando mensagens de paz para todos os povos. Então, é esporte para os gays. Conte-me. Eu era um jovem, uma criança gay, uma criança viada, que gostava de esportes. Por incrível que pareça, hoje em dia, nada, zero. Muito mais do que gostar de esportes, eu gostava de competir. Ah, competitiva. Sim, eu sou tipo a Mônica de Friends, amiga. Me coloca numa competição que eu fico louco. Mas tem aquele gay, aquele viado, que além de sofrer por ser, não por ser viado, mas por que as pessoas zoarem que ele é viado, ele sofre porque ele não é bom de esporte, porque ele não gosta de esporte. Se ele vai pegar na bola, começam a gritar viadinho, ele é o último a ser escolhido. Desde sempre, as pessoas te julgam pelas suas escolhas. Mesmo se você for hétero, se você não gosta de futebol, ou jogar bola. Sim, exatamente. É do tipo, ah, mas é gay, viado, bicha. E existe um outro problema, que o esporte, querendo ou não, ainda é um meio muito difícil para os atletas gay se assumirem, porque eles estão com medo de perder patrocínios de grandes empresas se eles saírem do armário. Se no meio artístico a gente vê poucos artistas saindo do armário, que é um meio que a gente sabe que tem muito viado, imagina no esporte, amiga. É difícil mesmo. É, é muito difícil. Se eu não me engano, acho que foi a Adidas, eles estão mandando contratos para os seus patrocinados, com uma cláusula dizendo que se eles saírem do armário, eles não vão perder o patrocínio, o que é muito legal, isso é muito 2016, sabe? Mas deixa eu fazer uma opção, eu só aproveito que você falou de marcas também, teve uma marca que fez uma campanha, em vez de colocar aquelas mulheres com corpos esbeltíssimos, trincados, quadradinhos, para correr, colocou as pessoas comuns, pessoas que realmente correm, que você vê correndo. Tipo, claro, as pessoas são mais magras, porque têm hábitos de correr, são, mas elas têm uma gordurinha aqui, uma pancinha, são pessoas baixas, altas, magras, mais gordinhas, mais magrinhas. Você é gordinha? Você pode correr. Você é gay? Você pode ser jogador. É importante ter esses espelhos, sejam eles gordos ou gays. A gorda, além de tudo, ela tem ainda uma vergonhinha de ir na academia, porque assim, ela sente que as pessoas estão olhando, e de fato as vezes as pessoas olham mesmo. E rola mesmo, Ju? Rola mesmo, rola mesmo. Essa história aí da academia, ser um ambiente meio... Opressor. Opressor. Às vezes. É verdade. É verdade. Não, é verdade. Eu fiz isso por experiência própria. Não sou exatamente atlético. Nem esse era o meu objetivo. E você se sente meio medido de cima a baixo. Às vezes você fica com tanta vergonha de ir que você acaba não indo. A gente tem que parar de colocar no esporte o peso do emagrecimento. O esporte, o exercício, ele é gostoso porque libera em duas finas, te dá prazer, te dá cesão. Juliana Médica. Então tira, Juliana Médica, aqui ó, vou te passar uma receitinha de felicidade. Quando você tira o peso estético e de emagrecimento do esporte, do exercício, só vira uma coisa gostosa pra você fazer e dar risada, e tropeçar e cair, e, meu, é uma delícia. Acho que agora, depois desse discurso, amiga, você levantou e cortou. Sete point.